Vai começar a Copa do Mundo 2022, Hugo Neneka, o goleiro titular da seleção que tá no grupo A com Sérvia, Romênia e Marrocos. E é isso mesmo, cara, a gente pode conquistar a Copa do Mundo, trazer o Hexa pro Brasil com o Nenekão de titular. E aí sim, mano, poder até encerrar a série, porque a gente vai conseguir o objetivo dela, que é transformar a carreira dele de criticada num grande goleiro mundial. Quem tá acreditando aí no Hexa com o Nenekasu no gol, mano. Chega fortalecendo o trampo, detona no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e me siga lá no Instagram. O Neneka tá jogando de branco hoje, é o camisa 1 da seleção. E, mano, a gente tem que jogar sério, porque esse grupo não é tão fácil. O ataque tem aí o Vini Júnior, o Claudinho tá como centroavante e, cara, o Martinelli na esquerda. O Vini tá na direita, parece que o Tite tá retardado e quis inverter os dois pontas. Mas bora ver se vai dar bom ou se vai dar ruim nessa Copa. Autoriza o árbitro, então, Militão e Marquinhos ajudando o Neneka ali na zaga. Bola rolando contra Marrocos. Escanteio pra Marrocos e é que na bola de olho no lance, vem aí, aberta, tentou, voltou no Sais. Aí bola pro Mandil, vai bater, vai tentar, rolou de novo, tabela com o Sais. É o nosso zagueiro na série de DLS 22 lá do Geração Gamer 2, mano. Ele é bom demais. Já no segundo tempo, o Brasil chega a primeira vez com essa bola chutada ali sem direção nenhuma do Claudinho. Ah, velho, tá de sacanagem, cara. De novo, de novo o comando bugou, assim como no último episódio, ó. Ó, ele demora, parece que dá um bug que o jogador não consegue tocar na bola. Aí só quando a marcação chega pra tomar que o movimento volta. Se liga, ó, ficou moscando, né, né, que eu não sei o que os caras conseguem fazer nesse jogo, velho. A Konami realmente tá nem aí pro rumo de goleiro. Tem lances que ao invés do goleiro sair e pegar de mão, ele vai de cabeça e acaba saindo gol. É revoltante, velho, sinceramente. E o Brasil não joga nada. Ziyech, aí bola. Mano do céu, vamos acordar. Mandil tá com ela, tabelou com o Sais. Eles gastam tempo, eles tão tranquilos, tão nem aí pro resto, velho. O Brasil só olha, só olha Marrocos dominar o jogo. Sais, Sais, bateu, experimenta, Neneka. Acabou a goleirão, Spalma, vem mais uma. Aí a defesa tira com o Marquinhos. Deu mole, quase que o Casimiro perde. Tem mais uma batida ali, segura firme, Neneka. Duas boas defesas, se não fosse o bug do gol, mano. A gente já seria aí o melhor em campo hoje. Ziyech tá de frente, deu o tapa ali na beirada, ele vai bater pro gol, Neneka. Vamos lá, cara, cadê o time todo mundo marcado? Achamos o Claudinho. Bola pra dominar, vamos pro ataque, hein. Vamos lá, um minutinho só de acréscimo, Neneka foi pra frente. Tem Brasil tocando, voltaram a jogada e o Juiz volta e marca falta pro Braza. Cartão amarelo aí pro zagueirão. Será que dá tempo do Neneka chegar lá, velho? O Tite não voltou o time pro ataque, ó. Tá seta neutra, perdendo de Marrocos, último lance da partida. Seta neutra. Aqui o Mendio tenta dominar, vai bater, acaba o jogo. Vamos encarar agora a Romênia que venceu a Sérvia, cara. A Sérvia era uma das favoritas junto com o Braza, mas as duas zebras, por enquanto, vão levando a melhor. O time do Brasil agora, cara, segue ainda com o mesmo esquema, cara. Gerson e Paquetá ali no time, porém, caras, tiraram o Casemiro e colocaram o Douglas Luiz, que pega aquela gata lá do Aston Villa, mano. Education City Stadium pra Brasil versus Romênia. A Neneka segue como titular e agora de uniforme vermelho. Aí sim, velho, esse é o Brasil que eu conheço. Começa fazendo a zero um gol de Lucas Paquetá. Braza 1, Romênia 0. Olha o tapa ali. Jogada pela linha de fundo, o Renan Lodge avançou bastante o nosso lateral esquerdo. Tabelou, Vini, Malvadeza, Richardson e gol dele. Brasil dominando as ações aí, tentando o segundo gol aí sim, mano. Essa é a seleção que a gente conhece. Só na pressão, batida do Vini, Malvadeza. Defendeu o Cipriano. Segundo tempo tá rolando aí, a Romênia tenta o ataque e bola pro meio. Ficou de frente, Neneka! O Hugo Souza, Nenekão, embrasado e muito. Seguro, zero dos romenos. Bota o Brasil ainda com três pontos, se salvando, né? Com chances ainda na Copa do Mundo. Olha a comemoração aí do Neneka, velho. Que vontade que ele tá nesse jogo. Tem esse canteio pros romenos, 40% de posse pra eles. Mas no segundo tempo vão tentar, né? Vão tentar arriscar mais pra buscar ao menos um empate. E o Braza marca o segundo. Tem Richarlison, gol do Pombo. Joga confete pra galera aí, Pombo. Brasil 2x0. Olha só a jogada do segundo. Aí sim, valeu a raça. Gerson segurou, tocou, paquetá ali, adiantou ela pro Richarlison. Bola na rede, pai. Vai acabando o jogo, será que dá pro Neneka chegar junto? Vamos lá, Neneka. Pede essa bola. Batida ali na trave. Provavelmente não vai ter acréscimo, só teve um gol. Eles não costumam dar, mano. A gente apareceu aí com o Neneka. Vamos correndo, velho. E vai que chegava ali a tempo. Olha a batida do Paquetá. Aqui tem a Romênia segurando dentro da área. Vai bater pro gol. Cruzamento direto. O Neneka! Neneka salva o Brasil! Que defesa foi essa? Uma bola cruzada fechadinha. Surpreendendo o nosso goleiro. Fim de Papo Brás a dois. Romênia a zero. E eles eram três minutos de acréscimo. Achei que nem teria. Grande atuação do Neneka. E vamos olhar como tá o nosso grupo, velho. Todo mundo aí com três pontos incríveis. Vamos encarar agora. A Sérvia era os dois favoritos. Só um vai passar provavelmente aí pra próxima fase de oitavas. O grupo B tem Nigéria e Albânia. A França tá ficando de fora. No C, Equador e Croácia. No grupo D, Turquia e Portugal do CR7. Itália e Coreia do Sul no grupo E. No grupo F, Argentina e Inglaterra. Tá dando a lógica. No grupo G, Espanha e Egito. E olha o H aí, cara. Áustria e Venezuela. A Alemanha tá em último. Mas também é um grupo com todo mundo. Três pontos, assim como o nosso. Esse que pode ser o último episódio. Reconstruindo a carreira do Neneka. Caso a gente conquiste o Exa, né? Brasil versus Sérvia. Olha o Neymar voltando ao time pré pela primeira vez, né? Ele vai ser titular no jogo ali. Tá com a número nove e a braçadeira de capitão. A Sérvia tem um time forte. Cês tão ligados. Aí bola cruzada. Olha a Sérvia chegando. Bola amortecida. O Neneka segura. E vamos ver a opção aí pra sair com essa boa jogada. Rede, rede, rede. É do Brasil. É dele. Danilo. Tá com o talco na cara, mano. Tá todo esbranquiçado, assim como o Neymar. Não entendi, cara. Tá todo mundo ali com o talco na cara. Goleirão saiu. Saiu estranho. Devolveu a bola pro Vini. Ele ganhou, Danilo. E faz um a zero. É o gol que vai nos garantindo aí nas oitavas. Mais um, hein. Mais um do Neymar agora. Neymar Júnior veterano. Faz o segundo. Tá fácil, hein. Defesa da Sérvia tá mais do que uma mãe. O Vini girou. Tocou pro Richardson. Abriu jogada lá. Cruzamento. Neymar. De cabeça é raridade, hein. Vai ter mais um ataque aí no primeiro tempo. Olha o Nenekão embrasado. Primeiro da seleção brasileira. Sai daí, cara. Ele deu um tranco de corpo. Mandou o Nenekão longe. A gente tava preparado pra meter o terceiro gol do Brasil. O primeiro dele com a camisa da seleção. E ele vem na cara do Nenekão. Embrasado o Nenekão. Fecha o gol. Não passa. Perde uma chance de ouro a Sérvia. Eu fiquei aí, mano. Meio que na dúvida. Se eu saí ou não. Porque o Militão tava chegando. Se eu saísse, o cara podia bater de cobertura. A gente preferiu fechar ali e não dar espaço. E vai acabar o jogo. O Nenekão se mandou. Já deu tempo. Já cresceu. Não pediu bola. Claudinho. Manda. Nenekão. Gol. 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 Do Brasil. Hugo Nenekão. O quarto gol da nossa carreira, mano. Nesse jogo tava querendo dar o gol pro Nenekão. No primeiro tempo a gente teve uma chance. O cara veio no tranco. Agora o Nenekão tava sozinho. Porque a Sérvia tava ofensiva, né. Deu espaço. Último lance. Nenekão recebe. Bate. Colocado. Estilo centroavante. Quatro, mano. Três a zero. Aliás, o quarto gol da carreira dele. E o Brasil comemora. Fim de papo. A gente tá nas oitavas de final, mano. Com gol do Nenek ainda pra coroar a atuação. Brasil provavelmente em primeiro, né. No saldo de gols. Hora de conferir. Vamos. Isso mesmo. Brasil e Romênia avançam. Brasil com quatro de saldo. Romênia dois. Passaram Nigéria e França. Croácia e Rússia. Turquia e Portugal. Itália e Coreia do Sul. Argentina e Inglaterra. Quase que deu a Arábia ali, hein. Egito e Espanha no grupo G. E Áustria e Alemanha no H. E tá aí, meu irmão. Olha quem o Brasil vai pegar nessas oitavas. De repente era melhor ter sido o segundo colocado e pegar uma seleção menor. Brasil versus França. O Mbappé tá no jogo. O Varane é o capitão deles. O Marquinhos é o nosso. Vamos brilhar, Neneka. Cês tão ligados. Oitavas de final da Copa. Brasil começou bem demais. Olha só a jogada pra fazer uma zero. O cruzamento veio na medida. Richardson manda por cima. Mais uma que o Brasil recupera. Vem de tabelinha. Olha o Malvadeza. Tocou. Rafinha pra fora. E tem na rede. Agora sim é gol do Brasil. Ri Charlisson. Boa brasa. A gente começou bem. Começou pressionando. Criando chances. A terceira que tivemos. O Ri Charlisson. Soltou uma bomba e não perdoa. Brasil de novo, hein, cara. A gente tá jogando. Só o primeiro jogo que o time tava morto. Depois começou a praticar aquele foot. Tem tabelinha aí. O Theo Hernandes chega. Os franceses querem um empate ainda no primeiro tempo. Theo Hernandes. Desarmado. E vem o Brasil. Vini Júnior. Vinicius Júnior. Atravessou o túnel. O que dá acesso ao gramado. Passa por baixo da arquibancada. Pra comemorar o segundo do Brasa. O primeiro dele. Na jogada que fluiu da direita. Ele recebeu. Na esquerda, aliás. Ele recebeu no meio. E mete o segundo. Pra cima da França. Tem falta perigosa. Tem gol do Brasil. 3 a 0. Gerson. Gerson em cobrança perfeita. De volta. Balança a rede. Segundo tempo. O Brasil vai fazendo os 3 a 0. Que a França fez na nossa seleção. Na final da Copa do Mundo de 1998. Que isso, véi. Que isso, véi. 4 a 0. O Richardson de novo. Brasil passando o rolo. Com pressão. Pra cima dos franceses. Já se atirando no ataque. Eles dão muito espaço ali na zaga. Richardson girou e bateu no cantinho. Tem esse canteio pra França. O Neymar entra no lugar do Vini Júnior. Raqui bola no alto. O Nenek faz a ponte. Encaixa ela. E Benzema também entrando no jogo, hein. França se atirando agora. Eles estão ganhando muita bola aérea ali, ó. O Pogba bate mais um escanteio. Outra bola pelo alto. O Brasil afasta ali. É lateral ofensivo pra eles. Varane já cobra. Eles têm toda a pressa do mundo, hein. Varane no cruzamento pro Benzema. Aí o Casemiro afasta. Estranho, cara. A bola volta pro Mendy. Brasil, que é isso? Bola recuada. Nenek isola pra frente. Vai acabar o jogo, hein. Nenek olha pra frente e isola essa lá. Vamos brigar, cara. Nenek aparece ali. É o último lance. Isolou. Acabou. 4 a 0. 4 a 0 na França. Esse rumo é muito bugado, velho. Você vai lá na estreia, passa um perrengue danado e perde pro Marrocos. Depois goleia a França por 4 a 0. Tá normal. Tá normal. E olha o que temos, cara. Brasil versus Portugal. Eu tava querendo jogar a Copa toda, cara. A gente vai enfrentar agora a seleção portuguesa, que eliminou a Croácia. E podemos pegar a Itália, que eliminou a Inglaterra. Ou a Alemanha, que eliminou o Egito. Será que vai dar Brasil e Alemanha na semi novamente? E olha lá do outro lado. Argentina versus Áustria, que eliminou a Espanha. E lá em cima, Nigéria versus Rússia, que eliminou a Turquia e a Nigéria-Romênia. E é isso aí, mano. Próximo episódio, então, vai ser provavelmente a despedida do Neneka, se a gente conquistar, mano. Se o Brasil ganhar o Hexa, vai ser o último episódio dessa série, porque a gente já conseguiu um feito gigante, que muitos gigantes do futebol mundial, como Messi e CR7, nunca conquistaram, né? Que é uma Copa do Mundo e jogando ainda como titular, como é o caso do Neneka. Tamo junto e até a próxima!